Aqui tem alguma coisa? Tem um rato, beleza, rato, fala tudo Eu vou manter minha flashlight meio tranquilinha, né, minha lanterna Peraí, 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 eu fiz algo O que eu fiz? Apareceu a opção aqui pra empurrar o livro? Eu só empurrei, mano Tá vendo? Tá vendo? Eu tenho opção desse aqui Agora, se isso aqui vai fazer alguma diferença ou não, eu não sei Tá vendo? Tá vendo? Eu tenho opção desse aqui O ocultismo Tá, eu não posso pegar aquele livro, então deve ter algum outro que eu possa mexer com ele O ocultismo aqui também, mais um não Meu Deus do céu, o que que esse, o que que isso fez? Aqui esse, tá pra fora, não, não Eu não faço ideia do que eu fiz Ah, tranquilo, peraí, meu, tinha meu negócio Ah, entendi Nossa, eu nunca ia reparar isso aqui, mano Eu fiquei tirando e abrindo, olhando pro outro lado, não pra cá, velho De boas, de boas Pelo jeito aqui tem uma estação de rádio, algo, algo do gênero Opa, eu consigo interagir alguma coisa aqui também Tá, eu preciso de meio que uma alavanca pra fazer isso daqui funcionar Ah, seria um negócio de rádio? Não sei, mano, parece um negócio de avião também Sabe aquelas torres de comando? Negócio bizarro, o que é isso? Por isso, tá bom Eu não sei o que que isso aqui vai fazer de diferente pra nós Mas a gente precisa de uma alavanca Agora temos um norte, clã Uhum, parece mesmo Onde tem uma alavanca aqui? Cês viram alguma, clã? Eu não vi nenhuma por enquanto Será que toda sala tem um segredo? E se eu não for pelo corredor? Se eu ficar aqui por enquanto? Muitas perguntas, poucas respostas O que é isso? Tá bom Sei lá, mano, eu tentei fazer a dança da alavanca Mas ela não veio Aprendi com o meu pai Tá, o que que tem aqui? Tem uns cubinhos Ah, a gente pode empurrar os cubinhos, que bonitinho Eu não tenho perna, mas esse rato, velho Ah, agora que eu vi, a gente pegava o rato Será que vai ter o mesmo sistema de tipo Aquele joguinho lá, Passify Sei lá, se eu estiver segurando o rato O, 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 o que não me pega As possibilidades são altas O que tem isso aqui? Ah, tá, essa aqui é a sala que eu não consegui ver Porque eu tava sem bateria na lanterna Eu não consigo passar pra lá e nem vir pra cá, ok De acordo com a história do outro jogo, basicamente A gente tinha vindo em um desses, desses sacos aqui Só que a gente acordou, mano Aqui essa porta abre E aí vai ter essa portinha aqui Eu cheguei a tentar abrir essa Cheguei, não abre Você não pode abrir Oi? Me ajuda Tem uma mina atrás dessa porta, mano E tem muito Que isso, gente? Esses rato aqui Uma alavanca, clã Uma alavanca, uma alavanca, mano Aqui tem essa sala pegando fogo Que não dá pra abrir Também não achei nenhuma chave Ou algo do gênero Mano, o jogo tá muito difícil Ele não te dá nem o norte, velho Aqui vai ter um trovão, né? Eu lembro Cadê? Ou não Nada de alavanca Nada aqui Nada ali Ahn... Algum livro que eu possa... Ahn... Aqui embaixo Uh, tem uma porta Qual é a boa da porta? Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá Tem uma porta aqui Eu não consigo acessar a porta Que ódio Eu não queria acessar a porta mesmo Tá... Tá usado? Velho, eu odeio esse barulho de mano É agora que vem a porcaria do bichão, né? O bichão do mal, ele tá ali agora no corredor Ok Entendo Eu vou bem devagarzinho, assim Tipo, no shift Será que ele vem atrás da gente? Ahn... Ele abriu a porta ali Ou não? Não, não abriu não Eu sou idiota mesmo Gente, eu não achei nenhuma alavanca, não, mano Assim, sinto lhe informar Mas alavanca não tem nenhuma Tipo de porta que ele abriu Ele quebrou essa porta O que é esse lugar? Não consegue alguém mesmo morrer aqui? Eu nem cheguei a analisar isso aqui Ele deixou cair... Ah, ele veio daqui, ó Eu vou lá, eu vou lá Entrei E aí, o que temos aqui? Corredor Tipo o corredor que tinha no porão da Beta Meu Deus do céu Eu não gosto disso Pulei Pulei Vou tentar passar por cima Agacha e passa Qual que é o meu nome mesmo? É Daniel? Felipe? Ele tá aqui do meu lado Eu não sei aonde exatamente Se é atrás da parede Se é atrás de mim Literalmente atrás de mim Se for atrás de mim Ele não passa, não Aqui é a esquerdinha Até agora eu não achei nada Achei uma portinha O que tem nessa portinha? Bela ou nada, né? Incrível Tem algumas caixas aqui Atrás das caixas Tem algo? Vou verificar tudo, mano Esse jogo aqui é daqueles Que vai ter um monte de coisa escondida Você sabe como é? Tá, não tem nada escondido aqui Isso aqui é tipo uma mesa Uma tábua Eu não faço ideia Pra cá Opa! Ah, é o rabo de um rato, mano Tem umas camas jogadas aqui No meio do corredor, velho Quem queria dormir aqui? Tá jovendo tanto Que não dá nem pra ver, velho A cidade ou seja lá onde a gente tá Alô, tudo bom com vocês? O que tem aqui? Tem mais uma portinha E tem sangue? Eu acho que tem sangue aqui, hein, mano Eu não tinha aberto todas as portas Que tinha ali no primeiro corredor? Eu não lembro dessa porta Que a gente acabou entrando, não O que tem pra cá? Duas portas Gente, primeiro aquela criança Agora tem outras pessoas trancadas Meu amor Eu tava num quarto como esses Mas eu consegui me livrar de alguma forma Minha porta tava aberta, não sei Nossa senhora, velho Tem muita gente acordada Mas que a gente não consegue libertar elas Onde é que eu tô indo? Tá ficando vermelho Eu não gosto da cor vermelha Opa, eu vi algo brilhando aqui embaixo Que isso? Uma chave Pega Puta que pariu, cara Nossa, quando eu pego a chave Outra coisa cai, velho Nossa, isso não vai ser legal Não vai ser legal Puta que pariu Calma aí, mano Eu tenho uma chave Será que eu vou conseguir abrir alguma... Meu, senhor amado Eu vou correndo Foda-se Foda-se Eu tô Tenta abrir aqui Desencara Desencara Volta, volta, volta Volta Eu tô com medo da bateria dessa porra acabar Dropa essa chave aqui Nossa senhora Não é pra você derrubar tão alto assim, né O desgraçado Custa você deixar no chão de devagar, velho? Pra onde que eu posso usar essa chave? Deixa eu analisar primeiro Tem um barulho aqui Ah, deve ser essa porta Não, essa porta já tá aberta Alô? Tudo bom? O que é isso aqui? O camarim Achei um pé de cabra Mano O maior problema de pegar isso Por que você pulou, mano? Tá, eu já achei um pé de cabra E uma chave Onde eu posso usar o pé de cabra Ainda não entendi Por isso eu não vou pegar Eu preciso ter a certeza De que existe um sistema de... De baterias Pra eu ficar usando a lanterna o tempo todo Gente, que horror, mano Tá, isso não foi exatamente o que eu queria ver Se eu continuar vindo aqui reto O que que eu vou encontrar? Uma outra porta Será que aquela chave vai nessa porta? Seria óbvio demais, não seria? Tô achando que aquela chave vai abrir essa porta Então eu vou aqui pegar o negocinho Vai fazer um barulhão Ok Agora eu venho aqui E abro essa portinha aqui Vai, abre Agora eu volto lá E pego o meu candelabro, mano Vai, vai, abre esse trem Não, você não tá indo em círculos não, mano Agora que eu possuo... Eu tenho uma leve impressão De que a RNG do jogo não está tão boa assim Ou talvez o jogo tenha dado essa impressão, sabe? De que o bicho vem até você e ele vai embora do nada Pra deixar você em choque Onde é que eu fui parar? Ah, tá, uma sala ao lado do fogo aqui Tá bom Gente do céu O que que tá acontecendo aqui? Eu não sei Onde que eu posso usar o pé de cabra? O jogo realmente não vai ter nenhum save Nem nada pra gente salvar o game Eu posso... Não posso salvar, velho Socorro, mano Eu tô... Eu tô tendo uns leves probleminhas aqui De... De medo mesmo Oh, meu Deus Eu acho que eu borrei as calças Nossa, o bicho tava vindo Eu nem vi, mano Eu só fiquei agachadinho esperando Fica quieto Fica quieto, Roberto Eu preciso estar quieto Meu clãzinho, eu vou deixando esse vídeo por aqui Não consegui ir muito longe do jogo Porque realmente tá meio confuso entender as coisas Eu preciso achar a porcaria de uma alavanca Pra ligar aquela estação lá de rádio E eu tenho um pé de cabra O qual eu não vi em nenhum lugar que eu possa usar Ou talvez usar o próprio pé de cabra como uma alavanca Você sabe de alguma coisa que eu posso fazer? Comenta aqui embaixo nos comentários Que eu vou estar lendo cada um de vocês Espero que vocês gostem dessa nova série Que vai ser Escape the Iwoke O jogo parece bem bonito Ele parece bem liso mesmo Deram um... Que isso? Deram muito duro nesse jogo Pra ele sair desse jeito Então ele realmente tá muito bem feito Muito obrigado mesmo Pela sua presença ter aqui Espero ter dado algum tipo de risada Ou um susto, vai saber Nos vemos na próxima Até lá, um abraço do Bamberto E foi